Tudo bem? Eu sou a Marcela, esse é meu primeiro vídeo para o canal e eu resolvi criar o canal porque eu mudei recentemente para os Estados Unidos e gostaria de compartilhar com vocês tudo de diferente que tem aqui, a minha vida aqui, a minha rotina aqui, fazer vários vlogs, várias... várias... coisas... fazer vários vlogs para compartilhar com vocês como é a rotina de quem mora nos Estados Unidos, de quem saiu do Brasil, de quem casou recentemente porque eu casei recentemente, de quem mudou de vida, de profissão e tudo mais. Eu espero que vocês gostem, que eu tenha bastante conteúdo para compartilhar e continuem acompanhando, tá bom? Porque vem bastante coisa legal. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Oi, gente! Estou saindo aqui para dar uma volta. Estou indo na Ross ou na Marshalls. Elas ficam no mesmo lugar, então eu não sei ainda em qual eu vou comprar algumas coisas aqui para casa. Na verdade, é só um cobertor que a gente está precisando e dá uma olhadinha lá, ver se precisa de mais alguma coisa e vou dar uma passada também na Dollar Tree, que é uma loja aqui nos Estados Unidos que tudo é um dólar, tudo custa um dólar. Então, sempre gosto de ir lá dar uma olhada, ver se a gente está precisando de alguma coisinha, tem alguma coisa diferente. O Lucas precisa de uma pasta para a faculdade, então vou lá dar uma olhada também. E é isso. Vou dirigir, então, como eu sou nova, assim, com essas coisas de dirigir, eu não vou filmar. Mas, chegando lá, eu mostro tudo. Cheguei, gente. Agora eu vou mostrar para vocês a Dollar Tree. Não sei se vocês vão ver se for. A Dollar Tree está ali, mas está ao contrário. E a Ross está ali. Tem mais um monte de coisa aqui. Eu acho que eu vou primeiro lá. E aí, depois eu volto aqui. Eu mostro lá dentro para vocês. A Dollar Tree, que eu fui, que ela apareceu de casa, ela era boa, mas ela era meio pequenininha. Eu vou ver se essa aqui é maior. Parece que é maior. Espero que seja maior. E tem uma Forever aqui também, enorme ali, parece. Sábado eu vou estar free. Com certeza eu vou vir aqui passear e filmar mais, tá? Já já eu filmo mais. Vou ver com ela dentro. E aí, eu vou ver o dia inteiro. Ai, choveu o dia inteiro hoje, mas o calor só piora. Cara, estou chocada. Essa aqui é muito maior, é gigantesca. Olha, a parte de casa é minúscula. Tem muita coisa. Ali atrás está cheio de coisas de Halloween. Cara, muito legal. Olha, coisas de festa. Eu estou até perdida. Nem lembro mais o que eu ia fazer aqui. Olha, olha isso. Oito canetas por um dólar. Estou precisando de caneta lá em casa. Acho que eu vou pegar aqui. O Lucas precisa de uma pasta. Vamos ver se aqui tem também. Olha, tem uma bíblia. Ele precisa de bíblia. Olha, é essa mesmo que eu vou levar para ele. Olha, a bíblia. Tem duas. Tem uma preta e uma vermelha. Eu não sei se a diferença é só a capa. Vou levar isso aqui para ele. Acho que ele vai ficar muito feliz. Olha, tem uma azul do Novo Testamento. Essa aqui é... Acho que essa é a completa. Olha. Coisa de material escolar. Cara, eu não me conformo com tudo aqui. Costumam dólar, de verdade. A gente montou a nossa casa com coisa que... A gente simplesmente veio aqui no primeiro dia. Que é menor ainda por cima. E a gente comprou um monte de coisa. A gente deu 60 dólares. A gente ficou inconformável. Que a gente comprou copo, prato, talher. Tudo. Gente, assim, tem tudo, tudo mesmo. Tem lanterna. Tem enfeite. Tem tanta coisa. Tem... Ó, de casa tem tapoeros aqui. Vários. A gente comprou esses para a nossa casa. Tem meia. Tem roupa. É que eu, infelizmente, eu filmo com o celular e eu não sei virar a câmera. Mas... Tem cabide. Tem muita coisa. Sério. A gente comprou tudo na nossa casa aqui. Tem uns paninhos de chão. Na verdade, eu tô falando de pano de chão. Pano de chão. Mas aqui, eu acho que eles não têm esse hábito de usar pano de chão. E agora eu tô procurando... É... O utensílio doméstico. A gente tá procurando o utensílio doméstico, porque a gente comprou uma faca muito boa aqui. Outra vez que a gente vê. Nossa, a gente tá cheia hoje. Bem cheia. E eu precisava achar o negócio do Lucas, a pastinha lá, mas... Não tinha. Cara, tem muita gente aqui hoje. Tá muito cheia. Acho que é porque ela é grande. Agora... Cadê as coisas de... Acho que é do outro lado. Ó, cozinhas de aniversário. Balinhas. Todo quanto é tipo de doce, olha. Passa de dente, escova de dente. Olha, a doce aqui é pro Halloween. Então tá cheio. Porque eles têm esse costume, né? De dar doces no Halloween. Ah, e eu amo que aqui tem muitos tipos de M&M's. Shampoo. Essas coisas também, né? Eu gosto de cuidar da minha... Não, meu cabelo, tudo. Não vou. A gente comprou os nossos aqui. Achei as coisas de cozinha. Que eu estava procurando. Essas coisas não precisam empréstimo. A tesoura é boa, gente. Tem a tesoura aqui. A talher a gente comprou aqui. Essa faca. Essa faca é muito boa. Então o que eu acho? Que a gente já tem uma dessa. Eu vou pegar uma menor. Igual. Iguais. Iguais. Só que essa aqui é um pouco menor. E a gente já tem a outra. Vou levar. Que é mais daqui. Essas coisas assim, ó. A gente comprou tudo aqui. De um dólar. Muito bom. Esse corredor não... Ah, esse corredor de macarrão a gente não tem. Ah, sabe o que a gente precisava também? Um pote de salada. Por quê? A gente comprou. Mas ele é gigantesco. Gente, mais uma coisa muito legal que eu achei aqui. É isso aqui, ó. São sacos de sanduíche. Tipo Ziploc. Aqui eles vendem em saquinhos. Ó. Esse aqui vem 150. É que eu não sei como é. E a gente faz sanduíche, mas não assim pra levar. Mas é bem legal, né? Caraca. Sério. Eu não vou embora daqui hoje. Certo, gente? Vamos lá. Agora eu vou deixar essas compras no carro. Que tá ali. Daí eu vou entrar aqui no Ross. Que tá aqui na frente também. No total eu comprei a faca, a bíblia pro Lucas. Um M&M's. Um Pringles. O pote pra salada. Mais alguma coisa que eu já não lembro mais. Ah, e as canetas. E eu gastei 6 dólares. Maravilhoso, né? Eu tô aqui na Ross. E o maior problema de todos de gravar aqui. É que só tem brasileiro. Então dá uma vergonha. Mas basicamente é uma loja de apartamento gigantesco. Que tem muita coisa legal. E muito barato. São os preços muito bons. Então vale a pena. Por isso só tem brasileiro. Porque aqui compensa mais do que qualquer outlet. Qualquer coisa. Tem coisas de beleza. Tem coisas de casa. Mas eu vim aqui pegar um cobertor. Porque tá difícil lá em casa. Eu vou que a gente tá dividindo um edredom de solteiro. E aí toda noite é estressante. É um dos dois. Então eu falei que eu ia comprar um cobertor. E cá estou. A parte de bolsa. Eu sou apaixonada por tons de rosê. Nude, caramelo e etc. Olha essa bolsa. Linda. Rosê. Maravilhosa. É por isso. Eu tô empatada com essa. Que é a 15. E eu tô super querendo uma mochilinha assim. Eu acho que eu vou levar. Porque eu tô querendo muito pra trabalhar. Pra usar aqui no dia a dia. Ou quem sabe uma assim. Assim também é boa. E essa tá a 16. Mas também é legal. Gostei. Por isso que as pessoas se colocam aqui. Porque olha aí. Essas cores estão muito lindas. Na parte de preto tem muita coisa. E muita coisa legal também. Mas eu prefiro estes pontos. Olha os vermelhos que lindo. Aqui é meio bagunçado. Tipo, o Lucas não gosta muito da Ros. Porque ele achou muito bagunçado. Hoje até que tá organizadinho. Porque no final de semana a gente veio aqui e tava horroroso. Vamos ver. Camisa. Eu vim aqui no final de semana e eu mandei umas coisas lindas pra minha irmã. Um vestido lindo de 16,99. Que era caradão. Ó, tem mala. Assim, você se perde? Eu tô perdida já. Olha os interesses aqui. Pois é pra isso que viemos. Achei. Ó, 24,99. 24,99, 34, 29, são edredons. Mas, a gente não precisa de outro edredon que eu já tenho. Apesar de falar com preço ok. É, o mais barato é 24. Então, eu acho que eu vou pegar um cobertorzinho assim, dessas mantinhas mesmo. Porque, gente, faz muito calor aqui. Mas, em casa, tem ar condicionado o ambiente. E é muito frio. E vou pegar uma mantinha assim, de bebê, de plush. Ai, é. 22, que caro. Porque é mais barato. Ó, ó. Ó mesmo. Assim, entenderam? Só pra ter. Apesar que... Nada tá como eu esperava, né? O que eu mais gostei é esse de 22. Ah, né? 9. Se tivesse um de 7, eu levava. 6, 7, esses outros. 9 também. 9, 1, 13. O rosinha, 8. Oi, que rosinha, hein? Bom. Daí você sai da loja e você depara com este final de dia maravilhoso. Todo dia aqui tem um pôr-do-sol mais lindo que o outro. Sério. É sensacional. Recompensa tudo, sabe? Não que eu tenha tido um dia difícil, né? Mas, e aqui é o lugar que eu vim fazer as comprinhas. A loja que eu acabei de sair. E agora partiu casa, né? Que são quase 8 horas da noite já. E ainda não escureceu. Escurece super tarde aqui. Por causa do horário de verão. E, não sei, pode ser que venha uma chuva por aí, hein? Vocês acham? E aí